O que é o Homem de Aço? Comecei a ler e acompanhar quadrinhos de verdade Foi um ano muito intenso nisso Porque eu comecei a ler Batman E depois eu fui para Harley Quinn, Esquadrão Suicida E aí no ano seguinte Já comecei a ler Lanterna Verde e tudo mais E aí Eu realmente fui Eu entrei com muita força naquilo E aí quando foi sair Tipo, entre 2013 que foi acontecer o Homem de Aço E 2015 que foi acontecer o Batman e o Superman Levou uma mudança total na minha vida em relação ao super herói Em 2013 não me importava E em 2015 importava muito Então eu não vi Homem de Aço no cinema Mas eu vi Batman vs Superman Eu vi Liga na Justiça Esquadrão Suicida não portou de uns problemas Mas acabou que só serviu para poupar meu dinheiro E desde então eu vejo todos os filmes da DC no cinema Só que assim Eu sempre me empolguei muito mais com as histórias e filmes da DC do que da Marvel Eu me empolgo com Marvel, claro Mas eu gosto mais da DC Eu gosto muito mais de Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha, Zatana Do que foi só da Marvel Eu não gosto da Marvel, mas eu gosto muito mais da DC E naquela época, em 2015, saiu uma imagem Justamente do calendário de lançamentos da DC Mostrando Liga da Justiça parte 1 Parte 2 Tropa dos Lanternas Verdes Ciborgue Flash Shazam Mulher Maravilha Aquaman Porra, um monte de coisa E aquilo me empolgou tanto Eu fiquei tão ansioso Tão esperançoso De lá pra cá A DC virou uma bagunça, né A Warner se metendo cada vez mais Fazendo cada vez mais cagada Fudendo cada vez mais com o projeto do pessoal E eu achei que a Warner ia parar de fazer cagada com Aquaman Porque Aquaman foi um filme que a Warner não se meteu Só deixou o cara fazer o que queria E Aquaman é um filme que tem a melhor bilheteria da DC até hoje Eu achei que naquele momento a Warner ia olhar e falar É só a gente não se meter no filme que ele dá dinheiro Interessante Mas Não foi o caso A Warner continuou se metendo E aí teve toda a reestruturação da Warner e tal Bom Quando saiu A Liga dos Seus Zack Snyder Eu fiquei muito feliz que eu falei Caralho Será que eles vão fazer de fato O que eles deveriam ter feito desde o início Seguir o plano do Zack Snyder Porque olha só Você pode até não gostar do Zack Snyder Da história que ele tá contando e tal Mas ele tinha um direcionamento O Zack Snyder desde o início falou que o plano dele Era fazer cinco filmes do Super-Homem Comediaço Battle vs Superman Liga da Justiça Faltavam dois Ele queria contar a história do Super-Homem Esses cinco filmes E contar um pouco do livro do universo DC Então nos filmes dele tem a Iris Do Flash Tem o Ryan Choi Do Atom Tem o Lex Luthor Tem bastante elemento do universo DC Que dá pra criar um cenário Pra DC fazer o que quiser depois E era esse o plano dele Eu vou criar esse universozinho de filmes Contando essas cinco histórias E depois a DC faz o que quiser Com esses personagens Beleza Só faltavam dois capítulos Pra ele terminar essa história Tinha um direcionamento Tinha um caminho E vendo o quanto que o pessoal gosta De Homem de Aço E Liga do Seu Zack Snyder Mas o Superman Apesar de eu adorar esse filme Tem muita gente que não gosta Tudo bem É um filme grande Mas tem muita gente que não gosta Mas Liga do Seu Zack Snyder Eu só vi duas pessoas Reclamando esse filme Porque ele é realmente muito, muito bom Então eu achei que Quando a Warner lançou A Liga do Seu Zack Snyder Eu pensei Pô, será que eles vão Deixar o Zack Snyder fazer esses dois filmes E terminar o universo dele Ter um direcionamento E porra, continuar com tudo isso Ia começar a existir Os rumores do Super-Homem voltar Do Batman voltar Bom, na verdade Eu sabia que a DC ia seguir o caminho De focar em Batman e o Super-Homem Sabia Inevitamente a gente ia ter um filme 2 Do Super-Homem A gente ia ter um filme do Batman A gente ia ter filmes desses personagens Eu nunca caí no papo De que a série dos Vandalas Verdes Vai acontecer Meu irmão Não vai Não vai A série deveria ter começado Sua pré-produção em 2021 Não começou Essa série foi anunciada Será em 2018, 2017 O que a gente tem até agora? A gente não tem um logotipo A gente não tem um elenco A gente tem a ideia de que Ah não Vão ser tantos episódios E essa sinopse aqui vaga A gente tem dois atores escalados Essa série não vai sair Eu já aceitei isso Não vai sair E que se foda Os quadrinhos do Lanterna Verde são Antigos são ótimos Uma coisa eu vou lá e leio eles de novo Ou leio as coisas antigas e tal Do meu jeito Mas eu já aceitei A Lanterna Verde Não teremos Foda-se Não vai ter Caguei Já aceitei Mas eu queria ver a continuação desse universo Eu queria que essa porra fosse estruturada Porque assim Mesmo que eu prefira quadrinhos Obviamente eu prefiro quadrinhos do que filmes Eu queria ver uma história diferente Eu queria ver o que o pessoal ia fazer Porque assim Eu detesto mídia derivada Eu odeio essa ideia de Vamos pegar um quadrinho E usar ele como storyboard Para fazer no filme Idiota Para mim isso é preguiçoso Isso aí é É sem criatividade É o estúdio querendo ganhar dinheiro Em cima do trabalho dos outros Por isso que eu não me interesso Tanto assim Em ver adaptações Tá ligado Ah vai ter uma série do The Last of Us Pela HBO Caguei Não quero ver Ah série do Sandman da Netflix Não quero ver Tá ligado Eu vi porque minha namorada queria muito ver E aí eu fui com ela Mas assim Eu querer ver Perder meu tempo Incentivando estúdios A fazer derivativos Sem criatividade Baseado no trabalho de outra pessoa Não Eu vou e consumo A criação A parada que teve trabalho Teve esforço Que teve criatividade Então Não Porém Marvel e DC Eles estão fazendo um trabalho interessante No risco de adaptação Porque eles não pegam realmente Histórias E adaptam as histórias Tipo não fazem Um quadrinho do Não pegam um quadrinho Sei lá Do Do diabo na garrafa E transformam em filme Exatamente aquilo Do Ipsos Literis Muita gente gosta De Ai É fiel É exatamente igual O que eu li no quadrinho Então por que você vai ver o filme Porra Vai ver exatamente Tu já viu Que porra de pensamento é esse Pois bem E aí A Marvel e DC não fazem isso Eles pegam a ideia geral Então tipo O Homem-Aranha O conceito de Homem-Aranha E vamos Retrabalhar ele O Capitão América O Homem de Ferro O Super-Homem Batman Não sei o que Mulher Maravilha E eu acho interessante Eu acho que tem Eu acho preguiçoso ainda Na época que são tentativas De ganhar dinheiro Com personagens que já foram estabelecidos Mas tudo bem Vamos ver Porque eu quero ver Como vai retrabalhar Então por isso que eu gosto Justamente das novidades Eu gosto desse Homem-Aranha Do Tom Holland Ser totalmente diferente Do Homem-Aranha Dos quadrinhos Eu gosto do Super-Homem Do Henry Cavill Ser muito diferente Do meu Super-Homem Que é do John 82 E do Super-Homem tradicional Eu gosto de ver essas diferenças E ver Hum Interessante Essas retrabalhadas Dos personagens Então por isso eu me importava Com o universo Eu ainda me importo Com o universo Marvel Porque eu estou curioso Para ver Onde isso vai parar Tá ligado Onde isso vai acontecer E se a Warner A Marvel Vai conseguir terminar Essa história No sentido de que Realmente ter um filme Tipo Vai contando a história Vai crescendo 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 E aí vai ter uma hora Que acaba Tipo Fim Acabou Contamos a história Que a gente iria contar Pessoal Acabou Eu espero ver Para ver esse dia Ver a Marvel Encerrando seu universo Cinematográfico E eu tenho medo De que eles não terminem No sentido de que Eles só vão lançando coisa Até que vai ter uma hora Que vai começar a dar prejuízo E eles só cancelem E não terminem a história Espero que isso não aconteça Mas Eu torço pelo melhor Mas eu me preparo Para o pior E A DC Conforme o tempo Eu fui passando Eu fui vendo Que a DC Não tinha exatamente Um direcionamento Só queria fazer filme E vendo que ia dar Não tinha um planejamento Tanto que você vê Esquadrão suicida Ou Esquadrão suicida É uma coisa Aves de Rapina É outra Shazen é outra Aquaman é outra Não tem uma conexão Um direcionamento Você não vê os filmes conversando Por mim não tem problema Faz aí coisas separadas Eu ia gostar Se tivesse lá Um filme do vilaininho eterno Em que dá merda E tal E aí meio que afeta Todos os personagens Ver todo mundo unido E tal E ia ser legal Mas eu não faço questão O grande problema É realmente Quando a Warner Quando as empresas Desrespeitam O pessoal Que investe o tempo ali Porque A coisa mais importante Para a empresa Que está fazendo um produto É o dinheiro Obviamente Mas Para conseguir esse dinheiro Ela tem que mexer Com várias outras coisas Incluindo Atenção E tempo No sentido de que Quando você lê um quadrinho Você pagou Para aquele quadrinho Você Depois vai ler o quadrinho E para você comprar O próximo quadrinho Você tem que ter depositado Seu tempo E sua atenção No primeiro quadrinho Que você comprou Você tendo depositado Seu atenção E seu tempo Naquilo ali Consumindo aquele produto Você vai ter uma opinião Sobre ele E provavelmente Vai comprar o próximo Então É interessante que as empresas Não só lançam os produtos Que chamem a atenção Mas como eles têm alguma qualidade Para que você queira ler o próximo O básico O básico é isso Só que tem empresas Que querem seu dinheiro E não se dão Um mínimo de esforço Para valorizar o tempo Que você deposita nas coisas Então você compra o quadrinho Porque a capa é linda Porque o sinopse é maneiro Mas quando você vai ler É um bloco de páginas em branco Ou sei lá Rabiscos Coisas bestas assim Tá ligado? Isso é um problema Isso me incomoda profundamente Quando empresas Não respeitam O tempo Quando empresas Pessoas Entidades Não respeitam o tempo Que nós consumidores Depositamos nessas coisas É uma coisa que me incomoda profundamente E eu acabo Comparecendo um pouco Com as pessoas Que trabalham nesse meio No sentido de que Bom, eu trabalho Eu faço histórias em quadrinhos Tá ligado? Lembra na descrição Para comprar mais quadrinhos E aí eu vejo As empresas Desrespeitando Descartando Facilmente Pessoas que trabalham Nesse meio Pessoas que fazem coisas E fazem a empresa Ganhar dinheiro E eu fico muito chateado Isso acaba mexendo Um pouco comigo Porque eu fico pensando Se fosse comigo Óbvio Eu não vou atuar Eu não vou ser o super-homem Eu não vou fazer Fazer essas coisas Mas Eu também Eu sei como é Eu trabalho fazendo arte E filmes são arte De qualquer forma E porra Sinceramente Vendo o quanto Que a DC Estava bagunçada Era um lixão E aí começou A ser estruturada E quando contrataram O James Gunn E pedi essa frase Eu falei Porra, não é Zack Snyder Tudo bem É uma pessoa Comandando tudo Direcionando ele Se o universo Pode ser que dê certo Eu fiquei muito empolgado Fiquei muito interessado Até porque o The Rock Estava realmente Batendo no peito E falando Eu vou ajudar A arrumar essa casa E parece que ele realmente fez Eu não Eu E aí quando veio A cena pós-trecho Já tá um negro E mostrou um RKB Eu falei Caralho É isso Ele tá Pegando os pedaços Desse vaso quebrado Juntando Colando E polindo Pra fazer tudo funcionar De novo Ficar um vaso Decente de novo Pra enfeitar a casa Se os convidados comentarem Ficarem interessados Em se conhecer E voltar na sua casa depois E aí eu fiquei empolgado Eu fiquei curioso Eu fiquei Tem uma coisa aí Vou ficar de olho Nessa parada Aí dois meses depois Eles demitem o cara Irmão A parada é que a empresa E no texto vem Que caveu no Instagram dele Fica nítido isso A empresa chamou ele Pra fazer aquela cena E falou pra ele Divulgar já Já divulgue Ainda não te contratamos Mas divulga Anuncie Que você vai ser Super Homem de novo O cara tava feliz O cara adora Ser o Super Homem Bom E aí a Warner Vai demitir ele Bom Se você não tá sabendo O que aconteceu Foi exatamente isso Em outubro O Henry Cavill Anunciou pro mundo Que tava de volta Com o Super Homem Apareceu o Nadão Negro Num filme Que eles lançaram Tá no cinema Que eles ganharam dinheiro O Henry Cavill Se demitiu Da série Do Witcher Do bruxeiro Pra se dedicar Totalmente Ao Super Homem E a Warner Vai lá e fala Não Que cacete Tipo Não é questão De mentira No sentido de que Ah Se eu falar pra você Ah vai sair um quadrinho Que uma antena verde Vira mulher Tá ligado O Hal Jordan Vira uma mulher No sentido de que Ele do nada Ele bota seio Faz uma cirurgia Não sei o que Ele vira uma mulher E você vai ver E é mentira Porque Ah tanto faz Agora É diferente De eu dar um golpe Em você De eu virar e falar Cara me dá 50 reais aí Que eu vou lá numa loja Comprar quadrinho E aí eu compro aquele quadrinho Que você tá querendo E aí depois Você me encontra na rua E pergunta sobre esse quadrinho E eu falo Ah Não tem Eu usei seu dinheiro Pra outra coisa É nesse nível Tá ligado A empresa falou Olha só A gente ainda não assinou o contrato Mas já anuncia aí Cara Porque é isso Agora só falta assinar Papelada e tal Dois vezes depois Vai e manda o cara pro caralho O cara mudou a vida dele O cara se demitiu Do outro emprego O cara fez um monte de coisa Cara Isso Isso deve ter Esse crime E Isso mostra justamente Foda-se Tá ligado Foda-se o Henrique Carville Tanto faz Henrique Carville Ah tá Ele passou do filme lá A gente chamou ele de novo Fez o cara ficar feliz Fez o povo se importar com tudo Mas tanto faz que seja E não só isso Você é fã Que se interessou Que se importou Que Que comprou essa ideia Que vibrou com a gente Que movimentou Nossas redes sociais Que não viu o dinheiro Que se foda A gente vai trocar mesmo E que se dane Então pra mim Eu sou o melhor exemplo possível De que Eu Que estou me importando Com este universo Dedicando meu tempo Minha atenção Meu Minha Minha dedicação Não tô sendo otário Tô sendo feito de trouxa Que se dane Então Porra Sinceramente Foda-se Eu Objetivamente Sem brincadeira Desisti do universo Filmes da DC Caguei Eu vou continuar lendo Meus quadrinhos Por sorte A DC não tá que nem a Marvel A Marvel Tem uns filmes E os quadrinhos São uma merda Mas a DC Pelo menos os quadrinhos Estão bons ainda Estão legais Está sendo agora no Brasil O negócio das Amazonas Maneiríssimo Então assim Pra mim Que se dane Os filmes da DC Sinceramente Não tô falando de palhaçada não Eu realmente Larguei No sentido de que Eu vou ver os filmes Provavelmente vou Alguma hora Mas eu não vou mais Ter essa ansiedade De não Vou separar o dinheiro Aqui do mês Pra ver na estreia E tal Não Que se dane Ah eu vejo lá no cinema Se se der Se não der Também depois eu baixo Dou meu jeito pra ver Tanto faz Eu vou ver uma hora Outros filmes Mas Essa vontade Essa ânsia De ver Assim que sai E acompanhar as notícias E discutir E teorizar Não Pra que teorizar Os caras estão cagando Porque se Os caras estão fazendo E estão cagando Por que eu Deve me importar Então assim Se você ficou feliz Com a notícia Legal Fico feliz por você Eu queria ter ficado feliz Mas não Fiquei muito puto Na verdade E se você Achou isso um motivo Pra acompanhar o Universo DC Pô Parabéns Espero que o Universo DC Seja legal E recompense a sua dedicação O seu tempo E sua atenção Mas pra mim Sinceramente Não existe prova maior De que Eu não deveria depositar Porque eu gosto Realmente disso De ver histórias continuadas De ver Consequências O personagem evoluindo As coisas crescendo Se desenvolvendo E não sei o que Não sei o que Foi basicamente por isso Que eu abandonei Star Wars Lá em 2013 Hoje em dia Hoje em dia Eu ainda não voltei Totalmente Eu vejo Mas ainda estou Arrondando Pra ver se eu Volto ou não volto Mas acho que não E é isso Tá ligado Bom Parabéns Descer nos times Vocês acabaram de comprovar Que eu não tenho Por que eu me dedicar A importar Com essa porra Então É isso Bom Espero que você tenha Que gostar desse vídeo Tenha que ficar interessado Em conhecer O Universo dos Quadrinhos Eu já sei que é tão legais E se você Tem alguma opinião Você concorda comigo Discorda de mim Comenta aí Por favor Quero muito saber a sua opinião Então É isso Eu vejo você no próximo vídeo E Falou Eu vejo você no próximo vídeo